Pondé, então até agora você falou que essa pregação feminista que reza que toda mulher é amiga, irmã, solidária a outra mulher, que nenhuma mulher solta a mão de outra mulher, que tudo isso não funciona porque existe a violência e a competição entre as mulheres, assim como existe a violência e a competição entre homens. No que que essa pregação feminista que coloca a sororidade como regra geral acaba prejudicando as próprias mulheres e por que ela acaba prejudicando principalmente as mulheres mais jovens? Porque as mulheres mais jovens, assim como os homens mais jovens, estão chegando no mundo. Estão, digamos assim, num momento formativo mais claro. E desse processo estão aprendendo códigos, estão aprendendo relações, gestos, palavras, que inclusive são as palavras, como a filosofia da linguagem sabe há muito tempo, organiza em muito o modo como você sente o mundo, como você age nele, certo? Você pega meninas jovens que estão na escola, no começo, e você começa a dar para elas um certo código de interpretação da vida que elas estão tendo, do modo de relação que elas estão tendo, das dificuldades que elas passam, dos medos que elas passam. Quando você começa a oferecer a essas meninas um certo código, código esse que é completamente dissociado da experiência humana concreta, que é o fato de que existe ambivalência, competição, rivalidade, momentos assim, momentos assados nas relações humanas, incluindo as relações entre as mulheres. Quando você oferece um código falso para isso, isso dificulta o ferramental que essa menina tem para se relacionar com a vida e com o mundo na medida que o tempo passar e na medida que ela tiver que encontrar recursos para ela enfrentar esse mundo. Aí ela vai para a realidade e quebra a cara. A mentira está em ser oferecida uma visão de mundo que diz que só há violência entre as mulheres por culpa dos homens e que se os homens forem, de alguma forma, controlados, transformados, as mulheres deixarão de ser violentas entre elas. E aí essa menina fica perdida, porque, na verdade, o que você está oferecendo para ela, Thaís? Você está oferecendo para ela o ideal de eu, no senso comum, estou pensando aqui em Freud, no ideal de eu... Que ela mesma não vai conseguir alcançar. Que ela não vai alcançar, certo? E que vai ser mais um elemento para fazer com que ela ache que ela não é capaz, que ela está aquém, certo? E, por sua vez, poderá se transformar em mais uma ferramenta de violência. Violenta no sentido que você torna essa menina possivelmente mais vulnerável, porque ela tem menos recursos para lidar com as emoções humanas, que são emoções históricas, que existem transformações, que a gente não sabe se transformou hoje, se amanhã continua igual, tudo bem. Diante dessa situação, você vê que a ideia é de que nós vamos encontrar um grupo social que vai excluir do mundo a violência. Então, assim como o marxismo histórico, como eu dizia no começo da nossa conversa, no Manifesto Comunista, chamava os trabalhadores a se unir e salvar o mundo, agora, essa mentira feminista quer dizer que as mulheres vão salvar o mundo porque elas não têm vocação à violência. A vocação à violência é gerada pelos homens, assim como a vocação à violência era gerada pelo capítulo.